Dúvida comum, muita gente quer saber, quais os gráficos que nós devemos ter inicialmente? Está começando na radiestesia, chegou agora, o que é importante ter? Eu oriento de cara, começou a estudar a radiestesia, dois gráficos, um decágono e um escape. O decágono vai ser extremamente importante para nós criarmos uma série de remédios vibracionais, para nós criarmos testemunhos lexicais, para nós criarmos uma série de coisas interessantes em radiestesia. Já o escape, o escape é meio que um multiuso, nós podemos utilizar desde o começo para emissões, nós podemos utilizar para equilíbrio espacial, para melhorar, harmonizar um determinado ambiente. Então, o escape é um gráfico que eu sempre reputei como muito interessante. Tanto é que eu cunhei a seguinte frase, que na dúvida, os escape. Está em dúvida qual gráfico utilizar os escape inicialmente. Porque ele realmente é um gráfico que tem uma ampla gama de utilizações, e não raro, quando nós abrimos um caso de radiestesia e não se consegue fazer uma boa avaliação, num primeiro momento, sabe aquela coisa que parece que não vai? Não raro deixar o testemunho de uma pessoa ali dentro do escape, uma meia hora, já ajuda a elucidar bastante. Então, o escape, ele realmente é um gráfico bem interessante. Ah sim, um escape de boa qualidade, não esqueça disso. Gostou desse vídeo? Aprendeu coisa nova? Então, quer aprender mais coisas? Quer aprender coisas ainda mais aprofundadas? Ok, conheça o trabalho da Escola Internacional de Radiestesia, conheça nossas formações. Você vai descobrir que tem muita coisa bacana na radiestesia, que muito curso não menciona, ok? Então, é isso pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo.